O amor de Deus me envolve, o poder de Deus me protege, a presença de Deus vela por mim. Aonde quer que eu esteja, em nome de Jesus, Deus aí está, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio o Senhor, mas aumentai a minha fé. Ó filho de Davi, tem piedade de mim, tem piedade da minha família, vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem colocar alegria Senhor, que vem de Ti, nos nossos corações. Que nós possamos Senhor, alegrar a Tua presença, porque você é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós creio no Senhor, mas aumentai a nossa fé, vem Espírito Santo, tirando toda a tristeza, toda a mágoa, todo o ressentimento e colocai só alegria nos nossos corações. Vem Espírito Santo, coloque o Exército de Anjos neste lugar, para nos proteger e nos livrarmos de todo o mal, em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, quebrando todas as muralhas, todas as cadeias, vem Espírito Santo, sobre nós e colocai alegria neste lugar, em nome do Senhor. Amém, aleluia. Ó Maria, ó Maria, ó Maria, tu és a Mãe de Jesus, ó Maria, ó Maria, tu és a Mãe de Jesus. E ter seda por mim, ter seda por mim, ter seda por mim, ter seda por nós, ó Maria. Rogais por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Devogados dos Pecadores. E fomos falar, somos ofendidos, livros a ofender a Vosso Filho, Jesus Cristo. Ó Virgem bendita, Deus trouxe a nossa família da doença, da fome, da peste, e todos os filhos dos inimigos, em nome de Jesus. Amém. E nós estamos reunidos, permanecemos sempre unidos com este Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Lavado o céu, Senhor Jesus Cristo. Amém. E o amor de Maria Santíssima. Amém. Amém, aleluia. Amém. Então, agora, é só agradecer. Tá ligado. Mas isso é de tudo a mim, ela é sempre desastrada. Ó, o que ela falou de mim aí, é verdade, eu sou uma pessoa que gosto sempre de ajudar os outros. Tô passando até pela psicóloga há mais de dois anos pra aprender a falar não. Porque eu não consigo falar não. E, às vezes, quando eu falo não, me machuca. Mas tem coisa que, às vezes, é obrigada a você ter que falar não. Mas é tão difícil falar não, né? Então, eu sempre falo sim pra tudo, tudo que tá no meu alcance. Agora, com a idade que eu tô parando mais um pouco, mas quem precisar de mim, no que eu puder, eu tô sempre disposto pra poder ajudar. Sempre tive essa caminhada, viu? E hoje eu quero aqui também agradecer uma pessoa que eu nunca agradecia a ela. Ó, gente, quem quiser ir, ó, vai se vir no lanche aí, Ana Beatriz. Vai fazendo aí as comidas aí, vai se vir nesse lanche aí, ó. Hã? O caldo não chegou até agora. Agora, o que que eu vou fazer? As torradas tá aqui, a torta tá aqui. O salgato tá aqui, o bolo vai ser o outro, que é a sobremesa pra depois. Pode. Vamos cortar a torta. Já tiraram a foto dela aí pra ficar de recordação? Essa torta aqui foi feita pela irmãzinha Rosilva, viu, Feira? É nota 10 a torta dela, tá? A melhor da cidade, não é eu que tô falando, viu? É a outra aqui. Nenão, Franedinha, você também conhece. Nenão, Timilha, Bete, Cristina, todo mundo aí sabe. Falar de Cristina, cadê a Cristina? A outra é a Cristina, essa aqui é comadre. É. Ó, tô sentindo falta aqui, Maria Bacelo. Acho que largaram Maria Bacelo na mão. Vem. Então, gente, nós vamos agora lanchar, todo mundo vai lanchar, o nosso amigo aqui vai cantar, vai passar umas músicas aí, ou de igreja. Nós já rezamos, né? Vamos botar agora um forrózinho aí, que quem quiser pode levantar o espeleto. E, ó, se eu não falar mais pra ficar falando, amanhã tá tendo um almoçozinho, um churrasquinho, tá? Eu tenho certeza, né, que seis farofas vai ter pra todo mundo, se vocês quiserem, estão convidados. Tá faltando muita carinha aqui que me prometeu, mas Deus sabe lá qual for o motivo, né? Eu acredito que não é porque ele não gosta de mim. Então, como eu tava falando, aqui nesse meio tem uma pessoa que me conheceu desde que tá, porque eu tinha meus dez anos de idade. E quando eu tava com quinze, eu me casei e fui morar na serraria dela. E quando foi em 1980, o meu filho, Nathanael, nasceu. E ela, ela, o menino indo muito pro médico, doente, por falta de descuido, meu, porque eu não sabia cuidar do neném. Então, meu menino ficou entre a vida e a morte. Pena que ele não tá aqui agora, porque ele tá ocupado. Aí, ele ficou entre a vida e a morte, e só no hospital, só no hospital. Até que um dia, o médico falou que o menino, só Deus. E eu lembro que o marido dela chegou pro médico e falou assim, poxa, doutor, você vai deixar esse moleque morrer? Você tem filho? O doutor falou, tenho. Então, faz de conta, é que eu amo dos filhos. Que o baiano tem a mania de casar os filhos, mas mal saiu da fralda. E acho que é ela que não tá sabendo cuidar. Aí, ele falou, tá acontecendo alguma coisa de errado, porque ele vem pra aqui e eles sabem, vai pra casa e passa mal. Mas era um descuido, não sabia cuidar, fazia manadeira pra dois, uma pra mim, uma pra ele. Ele desviava toda mal cozida. Então, tinha que fazer o quê? Infecção intestinal, que ele tem até hoje. Então, gente, e essa pessoa, ela chegou pra mim, eu, uma menina de apenas 16 anos, nova, boba, burra, eu não sei nem por que que eu casei. Aí, ela olhou pra mim e falou assim, ó, vou pegar teu menino e levar lá pra casa. Vou fazer o que for possível. Mas eu, eu não sei se ela lembra que ela falou isso. Mas eu era muito sem juízo, mas eu lembro que ela falou pra mim, eu vou fazer o que for possível pra ajudar. Agora, se morrer, você não me culpa, você ouviu o que o médico falou. E ela pegou o meu filho, gente, eu chego a arrepiar, levou pra casa dela. E ela, lá, ela cuidava. Na época, ela tinha muitos empregados, tinha muita gente na casa dela. E ela tinha empregada nessa época e ela ajudou, cuidou do meu menino. Ajudou eu dar os remédios na hora certa, né? E aí, ela foi me ajudando, às vezes eu esquecia. Ela, ela já cansou de pegar pelo braço, aprenda, mulher, a ser mãe. Seu filho tá morrendo. A minha mãe e a minha sogra nem iam lá em casa pra ver, porque achavam que de tarde o menino já tava morto. E ela teve uma coragem imensa de fazer um favor pra uma menina tão enjuizada, rebelde como eu era. E ela não olhou nada. Ela não pensou se um dia eu poderia agradecer ela. E ela, hoje, ela não é de sair de casa. Hoje ela cuida do marido dela doente, também ajuda a cuidar dos netos. E hoje, ela está aqui. Ela hoje saiu de casa e eu estou muito feliz. E é por isso, Didi, que eu te agradeço, amiga. Fica de pé, Didi. Vem aqui, vem aqui. Eu te agradeço. Vem cá, amiga. Por 44 anos atrás, você me ajudou. Primeiro Deus, segundo a ela. E depois que ela passou a cuidar, meu filho não voltou mais pro hospital. E dez meses depois, o médico falou pra mim assim, você foi no centro espírita? Eu falei, por que, doutor? Porque esse menino não dizia que ele escapava. Aí eu falei, ô, doutor, era cuidado. É porque ele precisava, eu trocava os remédios. Eu trocava os remédios e eu não sabia como fazer. Então, mas a Didi ajudou. Aí eu falei, graças a Deus, hoje está Natanael aí com 44 anos. Primeiro lugar a Deus e essa mulher que tinha um dia que ia se ver. Eu sei que você não esperava esse agradecimento. Você nunca imaginou isso. Porque naquela época você fez com uma menina tão rebelde que você sabe que eu era. Ignorante. Não conhecia nada. Não conhecia a palavra de Deus. Não sabia ser uma boa vizinha. Não sabia ser uma mãe. Não sabia ser uma boa esposa. Mas através dela, eu aprendi a cuidar dos meus filhos. Porque nunca mais outros filhos meus foram pro hospital. Porque eu lembrava sempre do que Didi falou. Cuda direito. Dá o remédio na hora certa. Então, ela me ajudou muito, viu? E aqui, na bênção de todo mundo, eu estou agradecendo a você. Que Deus te abençoe, viu? Que você foi uma mulher que... Você fez um favor pra uma pessoa que você nunca imaginava que ia um dia te agradecer. Mas eu sempre agradeço, viu? Te amo, coração. Ela me conhece desde os 11 anos também, viu, gente? A Didi é uma pessoa muito conhecida aqui. A Didi é família Compris, né? A família Compris é o Rus Compris, né? A família muito tradicional aqui, que foi muito conhecida. Hoje ela cuida do marido dela, Dodói. E ela largou ele lá em casa hoje pra poder estar aqui com a gente, tá bom? Obrigada, Deus abençoe. Foi embora eu não falo pra você. Isso tudo que ela falou aqui é verdade. Mas eu, nesse momento, eu estava com um problema da retina do meu olho esquerdo, tinha desacolado. E todo mundo sabe que é uma situação muito difícil, né? Aí eu peguei o menino dela, cuidei. Eu acho que Deus... Eu acho, não, tenho certeza que Deus falou, eu também vou te curar. Eu nunca esqueci disso. Sabe quando foi? Em 1980, quando o Papa João Paulo II veio do Brasil. Eu nunca tinha visto televisão na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi televisão lá na casa dela e vi o Papa. E eu conversei com o Papa e eu falei assim, poxa, se você é todo mundo, deixa morrer meu filho. Então, pra mim, o Papa já foi santo pra mim desde aquele dia de 1980, quando ele estava na parecida. Porque eu falei pra ele, se você é tão bom, não deixa meu filho morrer. Porque se ele morrer, eu não vou ganhar mais outro. E eu acho que ele ouviu minhas preces, né? Dentro da casa dela, assistindo televisão. E hoje nós sabemos que João Paulo II é o nosso santo. Então, eu acredito que ele fez a forcinha. Obrigada. Toda vez que eu volto no médico, ele fala pra mim, você é uma mulher de sorte. Porque o meu caso era sério, mas Deus é fiel. Tá vendo? Obrigada. Ninguém, ninguém na família fez isso pra mim. Ninguém, ninguém. Tá? Uma pessoa que não é parente, que não é de sangue. Enquanto a minha mãe falou que não tinha coragem de cuidar, porque achava. Ela tinha empregada, a empregada dela passava perto do quarto e falava assim, esse menino seu, só Deus. Só Deus. O bichinho só tinha cabeça e barriga. Cabeça e barriga. Mas graças a Deus hoje tá aqui, agradecer a ela e a Deus. Que Deus te abençoe. Viva, minha amiga. Você vale. Eu tinha preparado um presente pra você, mas eu acabei esquecendo. Então, vamos ver. Tá, tá, tá. Não sei. Pronto. Vai lá. Vai, vamos...